E hoje a equipe da TV Agito veio aqui na cidade de Rio Claro conferir o que rolou no show do gria hip-hop. E antes eu bati um papo com ele. E agora confira as imagens do show. E aqui no camarim eu vou bater um papo com ele, que é a quarta vez que eu faço entrevista e toda vez ele me recebe super bem. E hoje eu vou fazer umas perguntas que seus fãs fizeram na página da TV Agito. Eu ouvi sua música e eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta pra ele. Olha, eu vou fazer as perguntas que seus fãs fizeram na nossa página do Aqui Tem Agito, tá? Tainara Isaura da Silva, de 15 anos, de Rio Claro, ela perguntou assim pra você, qual é a sensação de estar fazendo todo esse sucesso depois de tanta coisa que você passou? Como você lida com as críticas? E parabéns, cara, eu tenho muito orgulho de você e te amo. Nossa, também queria agradecer esse carinho dela e falar que eu não conheço, mas eu já amo. Acho que nossa relação com o nosso público é bem mais de amigo do que como fã. E eu queria falar que o sucesso ele veio de uma maneira muito bacana na minha vida. Que não veio de uma só vez, Deus me deu aos poucos. Às vezes até pra estar trabalhando isso na minha pessoa, que às vezes quando o estouro é muito grande, às vezes a gente perde o nosso chão. Mas Deus, acho que me dá tudo na medida certa. E eu peço que ele venha continuar me abençoando desse jeito, só tenho a agradecer. Muito obrigado, papai do céu, te amo. Eu falo pra Deus, sabe o que? Eu fico conversando com Deus, eu falo, Deus, ainda bem que tu é Deus. Que porra, se tu fosse uma pessoa que eu vou te dar um abraço tão forte que tu vai perder o ar, malandro. Deus! Agora o Lucas Augusto, de 17 anos, de contagem de Minas Gerais, ele fez a pergunta. Hungria, durante toda a sua carreira como cantor, o que você mais quis trazer para os ouvintes das suas canções? E qual a mensagem que você sempre quis trazer para o público que tanto te adora? É, eu acho que a mensagem é fé, né? Eu sempre tento passar isso para o meu público. Acho que tem essa frase na música Dubai, que tipo, Deus fez um banquete só com um pedaço de pão. Isso é a fé em frase, tá ligado? E qual é a segunda pergunta? É, sem prazer para o público que tanto te adora. Eu queria falar que eu amo eles e que nunca perca a vontade de sonhar. Por maior que seja o problema, ele vai ter que ser menor do que a sua fé. A fé tem que superar qualquer problema. E você está conquistando tantas coisas e agora você está participando do prêmio do Multishow que eu vi no seu Facebook. E aí, como que está se sentindo com esse prêmio? Então, eu estou participando já a segunda vez, acho que a terceira vez que a gente concorre. Só que eu acho que dessa vez nós engata lá dentro, moleque. E é igual eu estou te falando, é muito gratificante, nega. A gente estava falando aqui, eu converso muito com ela de sonhos hoje, inclusive eu perguntei para ela sobre esses sonhos. Então, quando tudo vem de uma maneira onde o trabalho colaborou para isso, tipo o seu sonho, a gente fica muito gratificado. E é isso aí, é gratificante estar nessa parada aí, mano. Gente, ele é uma graça. Ele é lindo, eu fico até bobo assim para ele, ó. Minha parceira, minha parceira, minha parceira. Parceria total aqui, viu? Eu já falei que vou ver ela nas telas aí, que Deus venha abençoar esse projeto de vocês. E você pode ter certeza que a gente pode ter a milésima entrevista, a recepção vai ser a mesma. E um recado para todo mundo que está entrando nesse meio musical, nesse meio artístico. Nunca deixe a fama superar a sua humildade, superar seu caráter. Que é a mesma terra que vai na cara de qualquer pessoa, vai na cara de um famoso, vai na cara de um deputado. Quando a gente perde a nossa vida. É isso aí. Dá problema para nós, maloqueiro? Rapaz, isso aqui está um calor, viu, filho? Estou falando, vou tirar a camisa que eu estou até competindo para a fitness agora. Quer finalizar o programa aí? Finalize aí. Essa foi mais uma entrevista com ele, que amo muito. Estamos juntos e para todas as mulheres aí, namore com alegria, namore com gria. Coloca na balança, o que pode ser mais calor? Amor é bom, mas vai ser o que é mais calor? Corre o meu desfaqueiro é o que me faz sentir mais legal. Tem um pacoteiro, junto, com alegria, tem um tempo que curta com a javeiro. Só deixe o café de fé. E outra pessoa vai cantar nessa corra. E na calça eu entendo o rosto, só na peneira. Até a minha posição chegar. E o fim de casar, o outro lugar. Mude o tempo, deixa os carapês a queimar Deixa os carapês a queimar Tá passando o pau e o remédio é o amor Aqui se faz e vai enquanto o coração está Então avisa, coração é terra que vende e não me organiza O cheiro dela não sai da minha cabeça Pelo de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Pelo de novo, escuta ela suspirar Trista é uma dona de malandro Cheia de malícia, que ela não deu ano Ela é Patrícia, vai gostar de malandro Aparece a cara pra ainda não comando Pelo de novo, escuta ela suspirar Essa aventura ao que não é o seu lugar É correr o risco, sem medo de apaixonar Pelo de novo, escuta ela suspirar Tá sendo o pai do mal e seu cumprido Pelo de novo, escuta ela suspirar A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida É o que dá É a mulher que se for a pessoa que eu vou lá Pelo de novo, escuta ela suspirar Pelo de novo, escuta ela suspirar Se for a pessoa que eu vou lá Pelo de novo, escuta ela suspirar A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida Só porque a minha vida, a minha vida, a minha vida Jogada, a minha vida, a minha vida Não sai da sua vida, não sai da sua vida O que nem as pessoas que não têm A CIDADE NO BRASIL